Olá pessoal, tudo bem com vocês? Curso de máquina pesada aí pessoal, aqui ó Olha ali ó Tratorista ensinando ali o aluno ó Ligou o trator Trator aí da Nelholly né Curso de máquina pesada pessoal, aqui na cidade de Atalaya Lagoas Tem diversas máquinas pessoal aqui, viu? Trator ali saindo Tem outra moto niveladora lá na frente Eu sou um dos alunos também aqui né Eu já, eu fiz duas aulas Fui para trator E fiz de retroescavadeira né Olha ali pessoal, tamanho de tratorzinho ó Eu fiz minha aula nesse trator aí ó Olha Colega meu ali, eu sou E aí meu amigo Aí ó Mandar para o Eirinho Olha Eirinho, eu sou fazendo o curso aí Eirinho Olha Trator aí da John Deere Tem mais dois trator lá atrás ó Da Nelholly E é isso aí pessoal Aqui tá a retroescavadeira aqui ó Ali tem uma mini carregadeira Lá por trás tem uma mexigão E ali ó Tem mais duas retroescavadeira Qualifica curso Qualificando aí você aí para o mercado de trabalho né pessoal É o Rafa é só aquele O Rafa pisando ali no Nelholly ali ó Olha 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 o Primeiro nome do Galeguinho Sou Primeiro nome do Galeguinho Esse aí é o É o Marcelo É o Marcelo né Aê Trator ali da Nelholly ó É o Marcelo Qualifica curso Comparce parceria aí com as prefeituras né Parceria aqui com a prefeitura de Atalaia Ó Comparce parceria aí com as prefeituras né E aí Augusto Bom Ó Ó Wow Ó ó